estou aqui na ajima né na na fete de ouro preto trouxe o meu veículo para a terceira revisão dos 10 mil quilômetros rodado ele completou 10 mil quilômetros rodado então é tem que fazer a terceira revisão né troca de correr essas coisas né e pela idade também né ele é 2018 aqui tá os carros do carro novo rapaz eu quase todo ano eu troco de carro dificilmente agora é o que estou aturando mais mais é com esse grande cena esse grande cena aí 2018 né que é é um veículo executivo né para executivo por isso que eu tô 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 vivendo tô tô mais tempo com ele né e já tá lá na fila lá para fazer essa revisão tá lá na fila para fazer uma roupa não é um carro executivo muito macio né o grande de cena é eu acho que eu não vou vender ele fácil não olha ele lá lá ajeitei 65 mil nele ajeitei 65 mil nele tá com acho que vai fazer 10 mil e poucos quilômetros rodado 3 mil reais é para 3.100 mais ou menos a revisão dele aparece uma coisinha para tudo no computador né então daqui esse é o é o gima gima ouro né